Música Oi, eu sou o Ben10 Hoje eu vou contar uma história pra vocês que deveria ter contado há muito tempo atrás Um dia eu tava deitado no chão quando de repente o carteiro chegou Daí eu saí correndo pra pegar a carta, né? Era a minha carta Eu abri, era a minha carta A de motorista, isso mesmo Meu pai logo apareceu do meu lado dizendo Felipe, se você for sair, é só comigo pra eu ver se você tá bom E eu logo disse assim Não pai, eu vou sair sozinho, tá ligado? Pegar todas as minas com Fiestinha 2001 Eu não falei exatamente assim, na verdade mudou um pouquinho só Eu disse, beleza Aparecido, não falei que era parecido Mas eu falei assim, maldade nenhuma e eu não esperava o que tava por vir Se você é muito novo e ainda não tem carta Agradece a Deus porque tem um dia que vai chegar E você vai ter que ter carta Mas é complicado não é você ir lá, fazer a prova E aí depois fazer a prova prática, né? E você vai estar tão feliz Finalmente eu consegui O problema vem depois Confia em mim Confia em mim que o problema vem depois Assim, depois que você pegou a carta Você tem que passar pela aprovação do seu pai Que é o bagulho mais difícil do universo A mãe é até que mais suave assim Tipo, ela não vai pegar tão pesado Mas o pai, mano O pai, mano O pai é complicado Meu pai é um cara legal, um cara bacana Só que tem um pequeno probleminha Assim, ó É pequenininho Pequenininho Nossa, que probleminha Pequeno, moça Pelo amor de Deus Não dirige com meu pai do lado Se você conhece ele, não dirige Não dirige Eu não sei se você é mal de pai Ou se é o meu específico Mas eu acho que é um pouco dos dois, entendeu? Mas, mano Dirigir com meu pai do lado É o bagulho mais impossível Que eu já vi na minha vida Vou resumir pra vocês Então Meu pai, ele reclama de tudo Pra sempre E aí tudo começou no primeiro dia Que eu cheguei lá Falei Pai, vamos? Haha Entrando o carro E meu pai entrou assim E aí já comecei a sentir a pressão, entendeu? Eu comecei a ficar mais nervoso Do que no dia que eu fiz a prova Porque ele começou a ficar me encarando E daí eu fui, né? Tipo, eu saí com o carro assim Pá, não Vocês estão saindo com o carro? Vocês estão dirigindo? Hahaha Ora, eu estava muito nervoso, né? Eu esqueci de colocar o cinto Depois de dois segundos Ele olhou pra mim e falou assim Você vai sair sem cinto? E aí passou uma viatura na nossa frente Nessa, a sua viatura começou Aí ele já falou assim Você está sem cinto? Se você ficar andando sem cinto Pode vir multa, você viu? Olha a polícia passando ali Eles podem montar, sabia? Deve ter montado a gente já Porque você está sem cinto E o cinto Não, não, pai Relaxa Eu vou encostar ali E aí eu coloco o cinto Na hora que eu encostei Eu não dei seta Mas eu olhei Não tinha ninguém atrás de mim Olhar pra trás assim, ó No retrovisor, né? Porque se eu olhar pra trás É perigoso, né? Você tem que olhar no retrovisor Aí eu falei assim Vou dar seta pro ar Vou dar seta pro ar Vou, tá ligado? Vou dando Aí eu encostei assim Aí ele já olhou Por que você não deu seta? Eu juro pra vocês Que ele foi falando da seta Desde o começo ali Até eu ir dormir Eu sei tudo sobre seta Eu tenho doutorado Sobre setas de carro E no final Quando acabou o rolê, né? Chegou no fim Ele chegou pra mim e falou É, você não tá pronto ainda não Beleza Então eu tinha que sair mais com ele Pra ser um dia O grande merecedor Do festinha de 2001 Eu não sei o que acontece Mas meu pai reclama demais De buraco, mano Eu passei no buraco uma vez E ele já falou Você não tá vendo buraco, não? E tipo Eu tô vendo buraco Porque eu vivo no Brasil E a rua já é um buraco Entendeu? Brasil já é um buraco Mano, não tem como Eu desviar de todos os buracos Se eu tento desviar de todos os buracos Eu vou bater Porque tá vindo um carro Carro dos lados assim, ó E buraco e carro, tá ligado? Você fica assim Mano, o que eu faço? Eu desvio? Ou eu bato? Eu juro que tinha uma vez Que tipo, tava vindo um carro Tinha vindo outro carro Do outro lado E tinha eu no meio E tinha um buraco Eu falei assim, mano Se eu viro pra lá Eu explomo Se eu viro pra cá O carro voa Se eu passar no buraco Eu saio vivo Eu falei assim Então eu vou passar no buraco Passei no buraco O meu pai só olhou pra mim E falava assim, ó E eu desviava Aí, mano Tipo, teve uma vez Que eu não aguentei mais Eu não aguentei mais Cheguei no limite Eu falei assim Pai, eu sei dirigir Eu peguei Eu peguei a carta Então, tipo Deixa eu dirigir de boa Só vai observando Sem falar muita coisa Fica de boa aí No cantinho Eu vou dirigindo Sem você falar nada Eu chego no lugar Tudo suave E ele já olhou pra mim E começou Você precisa ser mais humilde Você acha que sabe tudo Eu não aceito o que eu falo E aí você precisa ser assim Porque aí eu tô falando Eu sou experiente Eu sei o que acontece E você precisa saber Dessas coisas, entendeu E aí não é assim Que funcionam as coisas Você precisa ser mais humilde Mas depois de mandar Esse textão Ele finalmente falou Mas tá bom Vou ficar quieto aqui na linha E tipo, mano Foi eu ligar o carro E ele fazia assim, ó Tudo que eu fazia Ele fazia um barulhinho Tá ligado Mas sabe de uma coisa Que acontece muito E não é só com o meu pai Você vai perceber Quando chegar a hora Tudo que você faz Com ele do lado Você tá correndo muito Então ele fala Não, você tá correndo Você tá correndo Para Eu tô a 20 por hora Ele tá falando que eu tô correndo Mas quando ele tá dirigindo Ele tá sem E pra ele tá suave Tá suave, tá numa boa Então, mas é uma situação engraçada Que eu era o resto da minha vida Tanto que eu fiz um vídeo, né E você vai passar por isso aí A certeza absoluta Então, ó Eu vou falar pra você Já se prepara Assim, você vai fazer muita merda também Você vai passar em lombada rápido Seu pai vai achar Que você tá querendo matar os dois Você vai deixar alguém sem querer Você vai dar certo errado Você vai fazer muita merda também E ele vai estar falando do seu lado Então já se aguarda aí Porque, vixi Depois de bastante tempo Hoje em dia Eu pego o carro de boa Eu vou lá Eu pego o carro Eu não preciso falar nada Mas quando ele vai no carona, mano Nada mudou, entendeu? Nada mudou Meu cunha, adeus A gente tá com um projeto novo Fazendo um canal junto Que chama Tá Curioso, né? Tá aqui na descrição O primeiro link da descrição E vai lá e se inscreve lá Porque tá muito da hora Sério mesmo Tá divertido pra caramba Assiste lá todos os vídeos Mano, tá sensacional Vem lá, vem lá Se inscreve lá E é isso aí Obrigado por tudo aí, pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo aí Tchau, adeus